Olá, crianças! Vamos para a nossa finalização das atividades avaliativas especial. Hoje, terça-feira, dia 2 de 6 de 2020, AAE, Atividade Avaliativa Especial. Hoje, matemática, lembrando dos materiais, crianças, lápis de escrever, borracha, lápis de cor e apontador. Muito importante que vocês já deixem organizados esses materiais para vocês iniciarem essa atividade avaliativa. Lembrando, a professora vai fazer a leitura e a explicação de cada pergunta. Porém, crianças, vocês também fazem a leitura das perguntas, pensem. E se vocês tiverem texto informativo, vocês vão até eles, façam a leitura para responder as perguntas. Então, a professora vai iniciar a nossa atividade avaliativa de matemática. A formiga e a abelha adoram resolver desafios matemáticos na floresta. Vejam só o que elas afrontaram dessa vez. Então, fábulas do rei. Formiga e a abelha. Era uma vez uma formiga que só trabalhava, enquanto a abelha só cantava, mas que injustiça. A formiga foi ter uma conversa muito séria com a abelha. E, enfim, ambas resolveram o que fazer. Uma dupla. Esse texto é da revista Ciências do ano de 2010. Então, vamos lá? Começando. Número 1. Resolva as operações de adição das duplas de cartas a seguir. Vocês têm o número 3 e o número 6. O sinal adição. Criança, olha. Adição, quer dizer, então, que eu vou somar. Então, vocês vão colocar cada número. Vocês vão colocar os números, o sinal de adição, igual. O sinal de igual. E encontrar o resultado. A professora vai dar um exemplo. Aqui nós temos 3 mais 6, igual. Encontra o resultado e coloca o número aqui na frente. Professora, posso fazer uma folha de rascunho? Pode. Você deixa guardado essa folha de rascunho que você vai utilizar, que a professora vai corrigir junto com essa atividade avaliativa. Então, vocês têm outros números. 3 e 4. A formiga número 9 e a abelha número 2. A formiga número 5. A abelha número 7. A formiga número 2. A abelha número 6. A formiga número 2. E a abelha número 3. Então, façam as adições e coloquem o resultado. Letra A. Agora, escreva os resultados das contas anteriores em ordem crescente. Ou seja, do menor para o maior. Colocando um número em cada folha. Então, vocês vão pegar o resultado de cada conta e vocês vão colocar ele em ordem crescente. Do menor resultado ao maior. Agora, letra. Agora, vamos para o outro número. Número 2. As formigas trabalham duro para conseguirem juntar seu alimento. A formiga operária anotou a quantidade de folhinhas que ela juntou durante uma semana. Uma semana, sete dias. Então, vocês têm aí, do zero ao sete, na tabela, quantidade de folhinhas. Do zero ao sete. E vocês têm também no gráfico, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E cada gráfico tem a sua quantidade. Tem o seu número. Então, prestem atenção na observação deste gráfico. Com base nos dados da tabela, responda. Letra A. Em que dia da semana ela juntou a menor quantidade de folhinhas? Então, o que você vai fazer? Você vai observar os dias da semana e você vai observar no gráfico a quantidade que ela teve em cada dia. E qual foi a menor quantidade que você vai marcar aqui no dia? Tá bom? E você coloca o dia e a quantidade também. Letra B. Quantas folhinhas ela juntou no domingo? Olha o gráfico para você responder. Letra C. Quantas folhinhas ela juntou ao todo durante uma semana? Agora estamos falando dos sete dias da semana. Está bem, crianças? Três. Na trilha numérica a seguir, estão faltando alguns números. Descubra o segredo e complete a trilha com os números que faltam para que a abelha possa chegar até o pote de mel. Então, olha só. Nós já temos o começo. Dois. Quatro. Oito. Termina com dezesseis. Então, vamos ver quais são os números que estão faltando. Lembrando, crianças, aqui na letra C do exercício do gráfico, vocês vão juntar os sete dias da semana. Então, veja quanto que ela fez no domingo, quanto que foi feito na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Vocês vão encontrar o resultado total. Agora vamos para o número quatro. Veja, professora, deixar esse. No quatro. As formigas seguem um longo trajeto até chegarem ao formigueiro. Observe a medida em metros do trajeto de dois grupos diferentes de formiga. Olha o primeiro grupo. Andou um trajeto de doze metros de comprimento. Segundo grupo. Andou um trajeto de oito metros de comprimento. Agora responda. A. Qual grupo andou o trajeto com a maior medida de comprimento? Olham lá em cima e verificam a leitura do comprimento de cada grupo. Para você responder. Foi o grupo um? Foi o grupo dois? Então, você marca com um X qual foi o trajeto com a maior medida. B. Comparando os trajetos, o mais longo tem quantos metros a mais que o outro? Então, encontre essa medida a mais de metros que ele tem do outro. A professora quer que vocês registrem essa resposta, crianças. Sabendo que a régua de Santana mede um metro de comprimento, quantas réguas são necessárias para medir o comprimento do menor trajeto? Então, vocês vão lá, novamente, vejam qual é o menor trajeto e quantas réguas vão ser necessárias. Vocês vão colocar a resposta, mas eu também quero o registro de como que você encontrou essa resposta. Quantas réguas foram necessárias? Cinco. Em cada quadrinho, pinte o pote de mel que apresenta o maior dos dois números. Então, você tem no primeiro, nos dois potes primeiro, você tem o 51 e o 15. Qual deles é o maior, é o que você vai pintar. E assim por diante dos outros potes. Número 6, reveja o último quadrinho da história. Uma dupla. Para que os animais da floresta possam assistir o show dessa dupla, eles devem completar a senha numérica da entrada do teatro. Com os dígitos que faltam, siga as regras, pense em uma possibilidade e complete a senha. A senha deve ter seis dígitos diferentes. Desculpa, eu zero não entra. Quer dizer que o número zero aqui, criança, vocês não podem contar, colocar. E vocês têm seis dígitos, dígitos, números. Vocês têm aqui o primeiro, oito, cinco, três, quatro. Vocês vão colocar os dois últimos. Lembrando que o zero não entra nesses dígitos. Agora nós vamos para o número nove. Para o número sete, a professora Cláudia resolveu levar seus alunos no segundo ano ao parque para fazer um piquenique, após estudarem muito para a prova de matemática. Sete, após o lanche, as crianças ajudaram a professora a organizar o que sobrou do piquenique, colocando tudo em diferentes potes, de tamanhos e cores variadas. Cláudia levou ao piquenique vários potes para guardar os alimentos que sobrassem. Observe e complete a tabela a seguir, indicando a quantidade de cada tipo de pote usado pela professora Cláudia. Então, vejam só. Vocês vão ter os potes de um lado da tabela, os tamanhos de cada um. Aí vocês vão ter a cor verde e a quantidade de pote. Aí vocês têm verde, três potes pequenos, dois médios e seis tamanhos grandes. Amarelo, vocês vão ter quatro pequenos, cinco tamanhos médios e vocês vão ter que encontrar agora o tamanho grande, a quantidade dele. Azuis, quatro pequenos, dez tamanhos médios e cinco tamanhos grandes. Agora, o total. Vocês vão ter que somar e encontrar o total. E também descobrir qual é o número que não está marcado que o somando tem o resultado. No pote pequeno, na linha horizontal, você vai descobrir qual é o total de pote pequeno. Do tamanho médio, você também vai encontrar o total. Já no pote do tamanho grande, você já tem o total. Agora, você vai descobrir o número que está faltando que chegue a esse total. Você tem o espaço para vocês fazerem o registro. Quantos potes ao todo a professora Cláudia levou? Agora, vocês vão pegar o que? O resultado de tudo e encontrar quantos potes ela levou ao total. Número oito. Cláudia adora colecionar canecas. Ela organizou suas canecas em seis colunas. Coluna vertical. Com sete canecas em cada uma delas. Então, você vai colocar na horizontal. Qual é a quantidade total de canecas que a professora possui? Então, agora vocês vão ter a imagem. E vocês vão verificar. Aqui, olha. Ela colocou na coluna. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete canecas. E ela colocou na horizontal também. Olha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis canecas ela colocou na horizontal. E sete ela colocou na vertical. Então, existe a quantidade de canecas de duas maneiras diferentes. Vocês vão ter um registro por meio da adição e por meio da multiplicação. Olha, na multiplicação eu tenho uma quantidade na vertical, vezes uma quantidade na horizontal. Tá bom? E também pela adição, crianças. Nove, Cláudia comprou vinte e um adesivos e deseja organizá-los em uma caixa quadriculada. Ajude a professora na organização dos adesivos, de modo que cada linha fique com o mesmo número de adesivos. Então, vejam bem, crianças. Olha, quantas fileiras horizontais você usou para guardar os adesivos? Então, vocês vão colocar fileira horizontal. Vocês vão utilizar essa parte que vocês têm aqui do desenho da caixa quadriculada. Fileira horizontal. Horizontal é aquela linha que fica sempre deitada. Horizontal. E quantos adesivos há em cada fileira horizontal? Vocês vão contar. Quantos adesivos vocês vão colocar dentro dessa fileira horizontal? Vocês vão contar quantas fileiras horizontal vocês ocuparam e quantos adesivos vieram nessa fileira horizontal. Depois, C. Utilize a escrita matemática para representar o problema resolvido. Então, vejam bem. Vocês vão colocar os adesivos e vocês vão contar, depois vocês vão representar ela na escrita matemática. Quantos vieram aqui na vertical e quantos vieram na horizontal. A professora fica aguardando as atividades avaliativas de vocês. E dúvidas, vocês lêem de novo a pergunta, crianças, para vocês responderem, está bem? Vocês aqui nesta última, nesse quadro quadriculado, vocês podem estar desenhando os adesivos aqui. São 21 adesivos e vocês têm que colocar eles na quantidade iguais. Então, podem desenhar para que fique melhor para vocês. Boa, boa atividade avaliativa. A professora fica aguardando vocês com muito carinho.